Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar você a fazer um delicioso pãozinho caseiro Aquele pãozinho de massa mole, de liquidificador E não precisa sovar a massa E é super rapidinho, fácil de fazer E fica uma delícia Confere essa receita comigo, vamos lá! Pessoal, para a gente fazer o nosso pãozinho caseiro de massa mole Eu vou estar utilizando aqui no meu liquidificador Uma xícara e meia de leite Vou colocar aqui dentro Vou colocar também Dois ovos Vou colocar Três colheres de sopa de açúcar Também Três colheres de sopa De óleo E vou colocar Uma colherzinha de chá De sal Junto aqui na massa também Se você já está gostando aí Desta receita, já deixa o like Para a gente aí nesse vídeo Compartilhe as nossas receitas com seus familiares Com seus parentes Aqui no grupo do WhatsApp Se você não é inscrito Se inscreva no canal, tá bom? E ative as notificações Para você receber todas as nossas receitas Tá bom, pessoal? E olha só Agora eu vou bater aqui no liquidificador Aproximadamente aí Uns três minutinhos, tá bom? Então vamos bater Então é isso aí, pessoal Já Bati no liquidificador Aproximadamente em uns Dois, três minutos, tá bom? E agora O que eu vou fazer É o seguinte, pessoal Vou colocar um espacinho aqui Eu vou estar utilizando também Para fazer esse pãozinho Um envelope de fermento para pão Aqui tem aproximadamente 10 gramas, tá bom? E lembrando que todos os ingredientes Eu vou deixar anotadinho para vocês lá na descrição Então eu vou colocar primeiro aqui na minha vasilha Vou colocar também Essa massa aqui A gente bateu no liquidificador aqui dentro Olha só como fica a massa Vou colocar tudo aqui na nossa vasilha E agora Vamos misturar bem mesmo, tá bom? Para dissolver todo o fermento Pessoal, e também Vou dar um aviso Você que quer aprender a fazer Uma ótima receita de pão de queijo E não sabe acertar o ponto da receita Porque o pão de queijo, Neliana Ele é difícil para acertar o ponto mesmo Verdade É, a pessoa tem que ter bastante manha Para fazer esse pão de queijo mineiro Então eu vou deixar para você na descrição O link de um curso nosso aqui Para você fazer os melhores pãos de queijo na sua vida Tá bom? É só você acessar o link Que você já vai direto lá para a minha página de vendas do curso Dá uma forcinha para a gente, tá bom? E olha só pessoal Tá bem batidinho Eu vou fazer agora Eu tenho aqui 490 gramas de farinha de trigo Ou 3 xícaras e meia Tá bom? Eu vou colocar na descrição É a quantidade em gramas, tá bom? Não vou colocar toda a farinha de trigo Vou colocar aos poucos Para ficar mais fácil Para eu misturar aqui na minha massa E agora é só misturar bem mesmo Então, depois que eu coloquei o restante da farinha de trigo Eu peguei aqui uma colher de pau para mexer Que fica melhor Olha só o ponto da massa Como que tem que ficar Tá vendo? Esse é o ponto ideal dela Chegou nesse ponto Ele já está no ponto ideal E agora eu vou colocar na forminha Vou mostrar para vocês Para vocês verem como que eu vou fazer aqui esse pãozinho Então olha só Já preparei aqui a forminha Eu vou estar utilizando essa forminha de alumínio Eu vou utilizar duas delas Tá bom? Porque elas são pequenas Se você tiver uma forma de alumínio maior Você pode utilizar uma só Agora se você quiser fazer em forma menor Aí você vai utilizar duas forminhas Tá bom? Vou colocar aqui Então a massa Separar aqui em duas Para a gente colocar na forma Vamos colocar Eu passei óleo No fundo da minha forminha Tá bom? Aí você faz isso também na sua Vou separar aqui para duas Coloquei nas duas forminhas A mesma quantidade Dividir a massa E agora o que eu vou fazer Eu vou cobrir essa massa com um pano Se você tiver o papel filme Pode colocar o papel filme por cima também Vou cobrir elas Vou deixar agora ela crescendo um pouquinho E daqui a pouquinho Que eu for colocar ela no forno Eu vou trazer aqui E vou explicar para vocês Como é que elas vão colocar no forno Que tem uma dica Para eu falar para vocês Sobre como que a gente vai assar Tá bom? Então até daqui a pouquinho Vou esperar um pouquinho ela crescer Tá bom? Pessoal Já deu tempo Do nosso pãozinho crescer Olha como que cresceu E como ficou bonita a massa Ficou uma massa super macinha Leve Olha só como que fica E agora Antes de levar lá para assar Eu tenho aqui a gema Que eu vou passar por cima Essa gema eu coloquei Um pouquinho de leite nela Viu? Vamos pincelar agora O nosso pãozinho Então pessoal O que eu virei de pincelar Os dois pãozinhos E a dica Que eu vou dar agora Para vocês Que eu falei no começo do vídeo É o seguinte Esse pãozinho Para você assar Você vai assar no forno A 200 graus de temperatura Aproximadamente Uns 30 minutos assando Mas a dica é Quando você for levar para o forno Coloque primeiro o pão no forno Não aqueça o forno Depois que você colocar O pãozinho lá no forno Que você vai ligar seu forno Então o forno tem que estar frio Para poder começar a assar Não aqueça o forno antes Tá bom? Vou colocar aqui no forno E depois Que eu assar esse pãozinho Eu vou mostrar para vocês Então olha Meu forno não está aquecido Eu vou colocar aqui A temperatura De 200 graus Está aqui em cima E vou colocar aqui 30 minutos E prontinho O forno está frio E agora ele vai assar E daqui a pouquinho Vou mostrar o resultado Para vocês Pessoal Já terminei de assar O nosso pãozinho E olha como que ficou Um eu já tirei da forminha E o outro está na forma ainda Vou mostrar para vocês Eu tirando agora Como é a forma de alumínio Então é só puxar-se do lado Com o auxílio de uma faquinha Ou qualquer coisa Que você tiver aí Você desgluda Ele aqui da forminha Se você usar uma forma de alumínio Que ele é do alumínio duro Ela fica mais fácil Para sair Tá bom Feito isso Você faz assim Deixa eu só dar uma puxadinha aqui E ele vai soltar Vamos ver se já soltou Vamos ver agora aqui Aí prontinho Agora é só virar ele Olha aqui assim Nesse ladinho aqui Olha só como que ficou Muito bonito E o cheirinho Maravilhoso Cheiro bom né E agora Vou usar essa faquinha aqui mesmo Vou tirar um pedaço aqui Olha a maciez dessa massa Como que fica Prontinho Olha só E olha a maciez dela Fica divino Muito bom Olha Então fica um pãozinho Super macio Super fofinho E fica uma delícia Com o cafezinho Vai ficar show de bola Aí pro café da tarde Né E vamos experimentar Olha aí como que ficou Né pessoal Vamos lá Fica muito bom Ótimo Com o café da tarde Esse pãozinho aqui Pra tá recebendo visita em casa também É uma beleza Tá certo Foi uma receita Super fácil de fazer É como vocês viram né Então não precisa sovar a massa Já é um pãozinho da massa mole mesmo né Então é Fica muito fácil Pra você fazer na sua casa Tá bom Não se esqueça Vou deixar o link na descrição Dos outros pãozinhos Que a gente fez Tá bom Então você vai lá na descrição E dá uma conferida Nas outras receitas da gente também Tá certo pessoal Deixa o joinha pra gente Se inscreva no canal Se não é inscrito E até a próxima receita Se Deus quiser Tá certo Até a próxima Tchau pessoal Tchau Tchau